Odeio esse mapa, mano. Início da rodada. Responda. Negativo. Deve carregar não, meu filho. Vão, vão, vão. Min carregar é foda, mano. Cuidado. Min, meu Deus. Que susto. Que susto. Ué. Ai. Sei lá, parece onde eu vou ter um mano mocado. Ué. Inimigo atingido. Matei isso no susto. A equipe Alpha venceu. Que belo tiro. Obrigado. Obrigado. Início da rodada. Obrigado. Vão, vão, vão. Não. Está entendido. Cuidado. Pô, ninguém vendega, mano. Boa. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Pode ser que venha. A bomba foi plantada. Pode ser que venha. Alguém achei, mano. Portinho. Está aí. Cuidado, portinho. Ai, meu filho. Ai. Vai. Vai. Travou no jogo de volta. Vai. 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 E Alpha venceu. Boa. Que belo tiro. É, mas ele me travando, mano. Início da rodada. Vão, vão, vão. Pelo menos parou o lag, né? Parou. Às vezes o lag é só lá no bravo. Ai, meia. O cara pode fazer essa meia. Boa. Tem lá no fundo. Boa. Tem lá no final da escada. Só a frente, né? Tá vendo que vem costa, mano. Boa. Boa. Foi na cagada isso aqui, mano. Que eu caí ali e ela tava ali. Início da rodada. Inimigo atingido. Café. Pera aí. Vou pegar. Gente, mas vocês já estão ruchados aí vai ser meio difícil. É, não tá mais lá não. Peguei o hotel. Vou pegar a cadeira aqui, mano. Respaul? Tá no respawn. Aham. Eu não vou mesmo. Que alva venceu. Boa. Boa. Eu sou fase da acaso. Só segurei o dedo. Fiz nada. Boa. Jogaram o Nade aqui no hotel, mano. Tem dois no café. Deixa eu ver aqui. Em cima do café ele não tá, então eu vou roxar B com os caras aqui. Tá. Tá na portinha. Daí tá indo pro balcão. A bomba foi plantada. Ó, dá pra botar no bar. Aceito. Que belo tiro. Não vi ninguém. Esse cara do café. Vão, vão, vão. Eu vi, mas aí eles saíram correndo. Cuidado. Mano, ninguém vem na deck quando eu tô marcando, velho. Eita, eu não morri nenhuma ainda. Tá indo na deck? Não, tá, tá na bomba. Na B, né? Ah, vou entrar aqui, mano. Ele tava me marcando já. Tá na rua, na rua, na rua, na rua, na rua. Ah, travou. acs a bomba foi plantada. Tá ali. Ai! Podeu. Inimigo atingido. A bomba foi plantada Deixa eu saber onde está esse agora A equipe Alpha venceu Deixa comigo Início da rodada Negativo Eu sou prata, meu filho Errou Ah, errei Tem um cara aqui Ah, eu vou morrer Tô red Tô red Tô red Réage na daguinha que o cara falou Ah, eu vou me prender Fudeu Tá te mirando aí Na direita Acabou a bola Tem dois Sim, a minha intenção era matar o carinha de costa ali Mas acabou a base A equipe Bravo venceu Início da rodada Ah, errei Boa Tem hotel aqui Peguei Partinho 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 Então Sim É, mas esse vem aqui Olha lá Falei Ai, morreu Haha Que tal Beleza Amigo atingido Ah, eu tenho a costa Pulou Boa Deixa comigo